Olá, sejam de novo bem-vindas ao meu canal. Hoje, para o vídeo de hoje, eu escolhi falar-vos sobre a cor que a Pantone escolheu para o ano de 2018. E a cor eleita foi o Ultraviolet. Portanto, é um tom de roxo com um bocadinho de violeta, um lilás escurinho. Não aquele lilás que tem uma ponta acinzentada. Não, mais vibrante, mais forte. E tal como a Pantone diz, esta cor é um pouco mais profunda, misteriosa. Portanto, é assim que está relacionado com o universo. E então, eu escolhi dentro da minha coleção de vernizes e maquilhagem, e dentro também de uma das minhas marcas preferidas, que é a Kiko, várias tonalidades nestes produtos, para vos mostrar. E vou começar pelos vernizes. Portanto, vamos começar então. Dentro da gama Power Pro, e dos que eu tinha na minha coleção, os mais parecidos com a cor Pantone, são o Power Pro 72 e o Power Pro 18. E eu vou-vos mostrar aqui. Este é o Power Pro 18. Portanto, como veem, é um tom assim, alilasado, escuro, mais forte. E o Power Pro 72, portanto, que é assim, dentro destas tonalidades, mas ainda um pouco mais arrochado. Ok? Depois, dentro da gama, podemos ir para a gama regular da Kiko. Eu escolhi três na minha coleção. Vou-vos mostrar o 332, que é este tom, assim. Portanto, é um violeta, mais alilasado. Este, que é o 331, também é dentro dos tons. Este assim. E depois, um pouco mais escuro também, mais roxo, onde a tonalidade mais roxa está presente, aqui o 315, que é assim este. Portanto, estes vernizes da gama regular, estes são todos cremosos. Posso-vos mostrar até a fórmula deles. Assim, tem um pincel fininho. Estes da gama Power Pro, também. Escolhi dois cremosos. Vou-vos mostrar aqui o 18, que é uma das minhas cores preferidas desta marca. Até, e acho que está mesmo muito dentro da tendência. Também, uma consistência bastante cremosa. Um pincel um pouco mais larguinho, mas muito fácil de aplicar. Depois, vou-vos mostrar este agora o último, que também é dentro desta tonalidade, outra violete, e é holográfico. Eu já o testei também no blog Miss Verdiz, eu depois deixo o link do post aqui em baixo, que também é dentro destas tonalidades. E é assim também, cremoso e ligeiramente holográfico. Ele não é muito holográfico este, mas faz uns brilhinhos muito bonitos. Está aqui, assim. É muito bonito também, e muito dentro destas cores. Depois, da gama Smart, vou-vos mostrar também. Escolhi três, um metálico e dois cremosos. Vou começar por o metálico. Portanto, este tem assim. O pincel, eles são mais pequeninos, no entanto, o pincel também é muito fácil. A aplicação é muito fácil. Vou-vos mostrar. É este assim, aqui, metálico. É muito bonito. É um roxinho metálico escuro, mas que se vê bem que é roxo. Faz uns cambiantes, mesmo violeta. É muito bonito também. E este é o número 24, da gama Smart. Este é o número 25, da gama Smart. É assim e é cremoso. É este aqui, assim. E é cremoso. E é uma fórmula também muito cremosa e muito fácil de aplicar. Mas são todos. São raras as exceções na gama Smart, em que são mais fluídos ou mais em transparência. Depois, vou-vos mostrar o 77, que é mais lilás, escuro mesmo. Assim. E fica assim, na unha. Eu tentei pôr uma unha de cada cor, mesmo para se notar as diferenças das tonalidades dentro da mesma cor. Depois, selecionei também um Kiko da gama Mini. Os Mini da Kiko. Este é mesmo assim um violeta. Eles são pequenininhos. No entanto, também fáceis de aplicar. O pincel é fininho. É muito fácil de aplicar. E este é o número 24, da gama Mini. E é esta cor assim. Um pouco mais escurinho. Mas vê-se bem que também é assim roxo. Portanto, eu pintei uma unha de cada cor, mesmo para vermos a diferença. Portanto, uns mais clarinhos, outros mais violeta, outros mais arrochados. Todas estas cores vão estar muito na moda das unhas, das cores das unhas, para o ano de 2018. Portanto, mais clarinhos. Penso que, possivelmente, na primeira de feira vão aparecer uns liláses também clarinhos. Mais pastel. Mas, basicamente, são estas cores. Depois, selecionei também, de acordo com a Pantone, o que tinha de glosses da Kiko. Os 3D Hydra, que são dos meus glosses também preferidos da Kiko. Escolhi, selecionei o 27 e o 29. Portanto, um lilás mais clarinho e irisado, o 27. Eles têm um aplicador assim. Claro que, como é em glosses, a cor depois vai ficar muito mais suave nos lábios, não é verdade? Não é como se fosse um batom. Eu batom, por enquanto, ainda não comprei. Mesmo batom mate ou cremoso, ainda não comprei. Mas, tencionei ver também o que é que eles têm. Porque também, como é da tonalidade da moda este ano, acho que vale a pena investir num. E o 29, aqui do Zidra Glosses, que é mais escurinho. No entanto, ele não vai ficar muito escuro. Parece aqui muito escuro, mas ele não vai ficar muito escuro na boca, porque é gloss, não é verdade? Posso até mostrar uma sua descezinha aqui na mão, rapidamente. Este é o 29 e agora vou fazer do 27, que é muito mais clarinho e em transparência. O 27, é assim. Portanto, dá só um brilhinho, ligeiramente lilás. São dois dos meus preferidos, por acaso. E estão dentro da tendência. Ok. E depois, tenho também, encontrei também, na minha coleção, estas sombras. Os Doos, os Bright Doos, da Kiko. Agora estão em promoção. São muito bonitos, muito coloridos. Este tem assim a mistura deste tom de roxo com este verde azulado. Resulta muito bem a conjugação dos dois. Portanto, é assim. Portanto, é mesmo o tonzinho de roxo, violeta, que se usa. E este é o número 9. Vou adorar estas sombras. São muito bonitas. E mantêm-se bem nos olhos. E depois, tenho também o mesmo, o Duo, portanto, também o Bright Duo, no número 12. Também, com dois tons. Um mais roxinho escuro. Vou-vos pôr aqui assim. Assim, mais roxinho escuro. Um pouco mais metalizado. E um mais lilás. Assim. Mais clarinho. Este é mesmo mais clarinho. Mas também é muito bonito. São assim os que eu tinha na coleção. Mais dentro destas tonalidades ultravioleta. E depois, da gama Smart, das sombras, tenho também um lilás clarinho. Este é assim mesmo, mais clarinho. Roxo, não tenho ainda. Não comprei. Tenho que ir lá a ver. Aquelas agora estão em promoção. Um euro e pouco. Vale a pena comprar mais umas cores. É assim um lilás mesmo clarinho, clarinho. Fica assim um metálicozinho suave. E é o número, este é o número 19. Assim. Só não gosto das tampas destas caixas. Porque custou imenso a abrir. As outras são muito melhores estas. São muito mais práticas de abrir. Esta não. Esta tem que se fazer aqui uma força para abrir. Que às vezes estraga as unhas. Portanto, este é o 19. E para terminar, vou-vos mostrar também duas sombras em creme. Da Long Lasting Stick, da Kiko. Também um lilás clarinho. E um roxinho. Estas são também das minhas preferidas. Porque são muito iluminadoras. A maior parte delas são muito iluminadoras. Também há algumas mate. Mas a maioria até é muito iluminadora. E mantêm-se muito bem nos olhos. E o que eu faço sempre é usá-las antes como base da sombra. Pronto. Que vou usar em pó. Podem usar depois conjugar com estas. Com este Du, por exemplo. Que me giro. Então, esta que é o número 42. É assim, em stick, cremoso. Vou-vos fazer aqui assim. Ela é mesmo muito, muito cremosa. E é uma base de sombras fantástica. Ilumina as minhas preferidas. Tem muitas cores. Eu depois vou-vos mostrando. Portanto, este é o 42. E depois, tenho, para mais escurinho, o número 16. Assim. Vou-vos pôr aqui. Assim. Muito mais escuro, não é verdade? No entanto, ficam bem até conjugadas uma com a outra. Para fazer o côncavo no olho. Fica muito bonito esta mais escurinha. Elas são meio metálicas, cremosas. São das minhas preferidas. E também estão em promoção agora. E pronto. Esta foi a minha seleção de maquilhagem. Fui à minha coleção procurar o que tinha dentro desta tonalidade ultravioleta. Que agora é a cor do ano. Ainda vou comprar mais umas coisinhas aqui para completar. Espero que vos tenha inspirado também a ir comprar umas coisinhas. Ou a verem o que tem nas vossas coleções desta cor. E vimos-nos no próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Beijinhos grandes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.